Vá, vás! Vá, vás! Vá, vás! A onaria da luta agora chegou a hora da despedida E eu nunca mais tenho de ver e nem vai nascer em ti mais vida E eu nunca mais tenho de ver e nem vai partir A onaria da luta agora chegou a hora da despedida E eu nunca mais tenho de ver e nem vai partir E eu nunca mais tenho de ver e nem vai partir a luta agora E eu nunca mais tenho de ver e nem vai partir a luta agora E eu nunca mais tenho de ver e nem vai partir a luta agora Eres pequena demais, diz aí estáis que é um regresso Vigas na minha memória passam à história, já não se duzem Vigas na minha memória passam à história, já não se duzem Vigas na minha memória passam à história, já não se duzem